Música Vamos manter isso aqui de não tomar o gol e vamos fazer o gol Beleza? E outra coisa, força companheira Força Música Música Vamos aproveitar, é como os caras baterem no seu bar Vamos, vamos, vamos Açou o direito Música 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 Faltar a voz aí agora Aqui, 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 sério pô Não Vai, pô Música 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 Parabéns João! Parabéns, Parabéns, Parabéns Parabéns João! Parabéns João! Parabéns João! Esse grupo aqui já vem merecendo há muito tempo para com essa vitória aqui em casa. Tá trabalhando honestamente, trabalhando duro pra conquistar esse ponto aqui E lembra que eu falei, isso aqui é um grupo Doe o máximo do seu trabalho lá dentro Não dê o aviso banco, entra o outro companheiro pra nos ajudar na vitória Lembre-se, não é fácil, não vai ser fácil Não é fácil Mas vamos buscar essa vitória E isso! E isso! E aí E aí, na bola, se não chegou. A gente vai fazer o que eu consigo, não tem problema. A gente vai acertar. Vamos aproveitar, é para os caras baterem no seu quarto. Vamos, vamos, vamos! Asobeia, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vamos, vamos! Vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.